Foi bom eu ficar com você o ano inteiro Pode crer, foi legal te encontrar, foi amor verdadeiro É bom acordar com você quando amanhece o dia Dá vontade de te agradar, te trazer alegria É tão bom encontrar com você sem ter a hora marcada Te falar de amor bem baixinho quando é madrugada Tão bom é poder despertar em você fantasias Te envolver, te acender, te ligar, te fazer companhia Leva o meu sol contigo, leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu sol contigo, leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz É bom quando estou com você numa turma de amigos E depois da canção você fica escutando o que eu digo No carro, na rua, no bar, estou sempre contigo Toda vez que você precisar, você tem um amigo Estou pro que der e vier, conte sempre comigo Pela estrada buscando emoções, despertando os sentidos Como sempre, primavera, verão, no outono ou no inverno Nosso caso de amor tem sabor Nosso caso de amor tem sabor de um sonho eterno Leva o meu sol contigo, leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu sol contigo, leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu sol contigo, leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz Quero ver você feliz Leva o meu sol contigo, leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu sol contigo, leva e me faz a tua festa Leva o meu sol contigo, leva e me faz a tua festa Leva o meu sol contigo, leva e me faz a tua festa O meu sol contigo, leva e me faz a tua festa Leva o meu sol contigo, leva e me faz a tua festa